Olá, eu sou Viviane Prestes e nós estamos aqui no evento Mundo Geoconnect, que contou com o seminário de georreferenciamento de imóveis rurais. Quem irá explicar um pouco mais sobre as novidades nesse setor é Marcelo Cunha, coordenador geral de cartografia do INCRA. Olá Marcelo. Olá. Eu gostaria de saber o que há de novidade com relação ao georreferenciamento de imóveis rurais. O que mudou do ano passado para cá? Bem, o ano passado, quando nós estávamos no primeiro seminário de georreferenciamento de imóveis rurais, também aqui em São Paulo, um evento que foi organizado também pela Mundo Geo, naquela época existia uma grande expectativa dos profissionais, dos credenciados, dos proprietários rurais, no sentido de quais seriam as alternativas que o INCRA estaria colocando à disposição da sociedade para que a demanda de certificação dentro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária pudesse ser atendida a contento. Naquela época nós colocamos que tínhamos já em andamento, um planejamento de construir e implementar um sistema automatizado de certificação. Então, já naquele ano, em 2010, em agosto, formamos um grupo de trabalho no Instituto. Esse grupo de trabalho fez toda a modelagem conceitual de um novo sistema de certificação que é bem diferente do sistema de certificação que nós temos hoje, da metodologia que é aplicada hoje, que é uma metodologia baseada na análise processual, de processo físico, de documentos analógicos. Nós saímos desta fase para uma fase totalmente automatizada, totalmente informatizada, que seria, então, o que nós estamos chamando de sistema eletrônico de certificação, que é, em resumo, de uma forma mais clara, a certificação de imóveis rurais transmitida, recepcionada, analisada e emitida a certificação via web. É a certificação de imóveis rurais utilizando a tecnologia da Rede Mundial de Computadores. Isso é um projeto que já está todo modelado, o desenvolvimento de todo o algoritmo já foi feito e está em uma fase de implementação pela empresa que foi contratada, via licitação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para a programação. Então, o que mudou do ano passado para cá? Mudou que, efetivamente, colocamos em prática aquilo que nós tínhamos, naquela época, dito ainda como forma que estava ainda num projeto de planejamento, estava ainda em estudo, colocamos isso em prática. O projeto, hoje, já é uma realidade em módulo protótipo, né? E esperamos, em breve, que esse sistema de certificação automatizado esteja em produção, implementado e sendo utilizado pelos credenciados. O que há de novidade com relação ao uso das imagens de satélite para georreferenciamento de imóveis rurais? É, o que nós temos hoje é um avanço muito grande na questão das imagens de alta resolução para mapeamento dessas áreas rurais, que são candidatas à questão de regularização até de áreas de ocupação irregular. Nós temos, na verdade, hoje, possibilidade de imagens do tipo Worldview, íconos, QuickBirds, GeoWise, e existe uma gama de imagens aí com grandes chances de você ter extração de objetos das imagens com o propósito de mapeamento de uso da terra. Então, essas imagens, elas acabam sendo estrategicamente bem interessantes na adoção, no mapeamento, e que dá condições de ter um cenário da paisagem, da ocupação, para, posteriormente, você ter essa questão da regularização implementada, principalmente nas áreas rurais, que, de alguma forma, crescem muito e têm uma questão econômica importante do ponto de vista regional e nacional também. E, de qualquer forma, essas imagens, elas possuem possibilidade também de reduzir o custo no mapeamento final, quando você tem vestidas de campo do ponto de vista topográfico, para, justamente, garantir geometria dessas imagens. Então, o avanço que a gente tem hoje, inclusive, nos dá possibilidade de imagens com modelagem de terreno, que é a modelagem 3D, para ter aplicações voltadas para a área de preservação permanente, topo de morro, margem de rio, nascente de rio, que é um assunto que está envolvendo essa questão recente aí de legislação e que, de alguma forma, afeta não só o ambiente rural, também como o ambiente urbano que disputa espaço com essa questão do aumento das cidades também em áreas rurais.